Amigo, nesse vídeo eu vou te mostrar como proteger cargas trifásicas como máquinas e equipamentos ou um circuito completo, um quadro elétrico como o meu, por exemplo, com monitor de tensão trifásico, o modelo BVT da Coel. Esse componente protege contra queda de tensão, sobretensão, falta de fase, sequência incorreta de fase e também a simetria angular, que significa a defasagem entre uma fase e outra na frequência, ou também conhecido pelo pessoal, para proteger contra a fase fantasma. Eu vou te mostrar através da ligação desse componente e como fazer a configuração, através desses trimpotes que tem aqui no equipamento para você regular de acordo com o que você precisa. Então, vamos ao componente entender como ele funciona. Aqui na frontal do equipamento você já encontra o esquema elétrico para poder lhe ajudar a fazer a ligação, você entra com as fases R e ST através dos terminais 2, 4 e 6 que ficam na parte inferior do instrumento. Aqui tem do número 1 ao número 6, mas parafusos só tem apenas no terminal 2, 4 e no 6. Nesse terminal aqui no 2, eu já adicionei um cabo azul também para poder já pegar esta fase e alimentar o A2 do contator do meu quadro elétrico. Então, eu tenho aqui um contator e já estou alimentando o A2 dele com esta fase. A fase do comando, eu vou utilizar uma fase agora diferente para poder usar no relé de saída desse instrumento. Aqui em cima você também tem o relé de acionamento do comando. Você tem o ponto comum, que é o número 11, a saída normalmente aberto, que é o número 12, que é o que você vai utilizar para proteger a carga, entrando pelo 11, saindo pelo 12 e tem um contato normalmente fechado, que é do 11 para o 10. No caso, vou utilizar entrando a fase no 11 e saindo no 12 para proteger o meu quadro elétrico e todas as cargas que estão ligadas nesse quadro. Esses terminais 11, 10 e 12, ou 10, 11 e 12, eles ficam localizados na parte superior. Então, você tem aqui o 10, o 11 e o 12. Já coloquei um cabo no número 12, que vai sair para o meu contator e vou entrar agora. Aqui o meu contator já está ligado. A fase, no caso S, está ligando lá no A1 do meu contator. Vou retirar então lá do A1. Antes dessa fase ir para o A1, ela vai passar agora por esse contato. Então, aquele cabo ali que está vindo da fase S vai entrar no 11, vai sair do 12 através desse cabo vermelho que eu já deixei posicionado e o cabo que sai do 12 é que vai agora para o contator, para o A1. E aí eu vou fazer o ajuste aqui dos trimpotes para poder fazer a proteção. Então, primeiramente, deixa eu ligar agora essa fase S no terminal 11 e o cabo que está no número 12 mandar para o A1, que as fases aqui já estão ligadas. Agora eu já liguei o instrumento com a fase R, pegando aqui do terminal do contator, mandando para o número 11, e do número 12 saindo, mandando até o A1 do contator. O contator agora está alimentado pela fase R, que sai do terminal número 2 aqui, mandando para o A2 do contator. E a fase S, que também poderia ter saído daqui, ao invés de em cima do contator, do terminal número 4, a fase S está saindo daquele ponto, está entrando no relé, saindo do relé e mandando para o A1. Então, o contator só vai ligar e alimentar o meu quadro, alimentar todos os meus disjuntores, quando o relé autorizar. E você vai fazer agora a regulagem do relé, para proteger realmente contra baixa tensão, sobretensão, falta de fase, sequência incorreta de fase ou assimetria angular. Eu coloco todos os trimpots no valor máximo, e vamos regular agora cada um deles. Primeiramente, vamos regular aqui a sobretensão. É uma tensão superior à nominal. No meu caso, é 220 volts, eu vou colocar em mais ou menos 10%. A sobretensão, no caso é a baixa tensão, eu também vou colocar em mais ou menos 10%. No caso, 220 volts, ele vai estar monitorando aqui entre 198 volts, que é uma tensão inferior de 10% à nominal, e 242. Então, eu vou colocar em torno de 10%. Deixa eu colocar aqui, em 10% de sobretensão e 10% de sobretensão. Pronto, coloquei em 10%. Agora, eu preciso regular o tempo de retardo do instrumento. Ao ser energizado, ele vai verificar se a tensão está entre esses valores, acima do mínimo e abaixo do máximo, e ele vai retardar a partida por alguns segundos. Ele vai primeiro verificar se a tensão está toda ok. Tanto a tensão quanto a simetria. A falta de fase e a sequência. E aí, ele vai retardar. Ele vai retardar, e eu costumo colocar aqui o retardo na energização em mais ou menos 10 segundos, entre 5 e 10 segundos. Aqui é o tempo de inibição. Para evitar que o meu instrumento não desligue, em caso de uma queda de tensão muito rápida, isso pode ser ocasionado principalmente quando você tem cargas indutivas, cargas que geram uma corrente de pico muito grande no momento da partida. Isso vai ocasionar o quê? Uma subtensão muito rápida. Uma queda de tensão muito rápida na hora da partida. E aí, eu não posso deixar o meu instrumento desarmar o circuito por causa dessa queda de tensão momentânea. Então, como eu estava falando, se você tiver cargas indutivas, né, que geram uma corrente muito alta na partida, vai ocasionar uma queda de tensão. É nesse ponto aqui que você regula. Aqui é o tempo de inibição. E eu coloco aqui o tempo de inibição em mais ou menos uns, entre 5 a 10 segundos, a inibição. Para que, ao detectar uma baixa tensão ou uma sobretensão, ele não desligue se isso acontecer antes desse período de tempo. Agora, a simetria angular. Eu não costumo mexer aqui na simetria angular, porque na minha rede, na minha região, a gente já tem uma pequena defasagem incorreta. Então, a defasagem normal é 120 graus. Então, aqui está entre 2 a 10%. Cadê? Ó, 2 a 15% da defasagem. No meu caso aqui, eu vou deixar em 15% mesmo, a defasagem entre as frequências, porque se eu colocar um valor muito baixo, vai ficar desarmando. Vamos verificar agora o tempo de retardo que ele vai aguardar. Vou ligar o disjuntor geral. Ele já foi alimentado através do LED verde. Está aguardando um tempo. Pronto. E agora energizou. Vamos verificar aqui, ó, sobre a defasagem. Na minha rede aqui, eu já sei que existe uma pequena defasagem incorreta. Então, ó, vou diminuir aqui o valor. Ó, coloquei para um valor menor, ó, uma porcentagem menor. Em algum momento ele vai desarmar, porque a minha rede aqui tem certos momentos que tem uma defasagem incorreta, diferente de 120 graus. Ó, já desarmou. E daqui a pouco ele rearma de novo. Só que no caso, eu não quero que ele fique armando e desarmando, porque eu já sei que a minha região tem essa pequena defasagem, tá? Isso aqui também protege contra a fase fantasma, tá? Se você tiver uma fase fantasma, ou ver um rompimento de uma das fases, e aparecer somente uma fase fantasma, você vai conseguir proteger o circuito através dessa defasagem aqui. Porque vai existir a fase, mas não vai haver uma defasagem entre uma fase e outra. Uma diferença de 120 graus. E aí, esse ponto aqui é que vai proteger. Ok? Prontinho. Tudo regulado. Agora eu vou ficar devendo para vocês o vídeo sobre o código de falha. Ele tem três LEDs aqui, ó. O geral, que informa que está energizado o instrumento através das três fases na parte inferior. Tem aqui o ponto do relé, que informa que o relé está acionado. E tem aqui um terceiro LED, que é o LED de falha. Esse LED de falha, você já consegue identificar pela quantidade de vezes que ele pisca para poder saber se o problema é falta de fase, sequência incorreta de fase, queda de tensão ou sobretensão. Então, esse LED aqui, o de falha, ele já lhe informa qual é o problema. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe o like, compartilhe com os amigos. Link dos nossos cursos de comandos elétricos ficam na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.